e olha pessoal a imagem que eu tenho hoje para vocês aqui no quintal de casa as araras vieram comer engar e comendo engar e no quintal de casa deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem de pertinho o que arara mais linda e elas devem estar com muita fome porque elas não estão voando não tô aqui pertinho aqui debaixo elas não voam e que fantástico e tá quietinha lá comendo frutinha do engar coisa mais fofa gente espero que vocês tenham gostado aí da imagem vou deixar ela se alimentar ali fiquem com Deus um abraço e até o próximo vídeo curte e compartilha E aí 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 E aí